Fala galera, eu sou o Gabiru, está começando o podcast da Híbrido com o Setor Visitante, se você está ouvindo a gente, se inscreve no canal da Híbrido, tanto no Spotify quanto em outras plataformas e siga o Setor Visitante lá no YouTube caso você esteja vendo. E também pode fazer os dois que ajuda bastante aqui, hoje vamos te falar da carta do Montenegro, vamos falar do Gatito, vamos falar do Túlio Lustosa e da Reação do Botafogo e muito mais, podcast aqui imperdível e vamos com tudo ao meu lado, meu grande amigo Depp, se inscreva no canal Setor Visitante, hein Depp, por favor. Eu já estou inscrito, pô, mas você que está assistindo e não é inscrito ainda, dá essa moral, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e deixa o like. Primeiro de tudo, queria explicar uma coisa para vocês, eu não queria estar aqui falando de Montenegro, eu, Gabiru, Lelê, todo mundo do Setor Visitante, né, que participa de todas as lives, a gente sempre ignora o que o Montenegro fala, só que a partir do momento que o e-mail dele vai parar no Globo Esporte, no UOL, no Lance, aí a gente tem que vir aqui para fazer um contraponto porque, assim, aquilo ali é uma grande palhaçada, né, eu acho que o Montenegro pela primeira vez se viu fora da zona de conforto, né, ele sempre foi considerado o eterno presidente, o homem que trouxe o Brasileirão para o Botafogo em 95 e a gente até mesmo sabe que isso é meio que um mito porque ele admitiu que em 95 não teve planejamento nenhum, mas ele sempre contou, né, com o apoio da torcida do Botafogo e acho que agora, cara, ele não conta com apoio nem daquele torcedor povão que não está muito por dentro do dia, dia do Botafogo e sempre teve aquela memória afetiva do Montenegro com o Túlio, tomando chopp, deixa eu falar presidente, deixa eu falar presidente, o Montenegro com aquele bigodão maneiro e tal, então acho que até esse torcedor já não aguenta mais o Montenegro e a gente já falou aqui muitas horas, durante muitas horas, um dossiê que a gente apresentou aqui com a ajuda do Raoni, que garimpou todas essas reportagens do Montenegro, vou mostrar algumas aqui para vocês e depois a gente foi lá também na Rádio Botafogo, então eu peço desculpas por vir aqui abordar esse assunto Montenegro, eu não queria, mas a partir do momento que ele vem à tona e reverbera em portais gigantescos, a gente tem que vir aqui fazer esse contraponto, Gabiru. É isso aí, e não tem jeito, galera, o cara vai voltar, você vê que ele falou que ia assumir, poderia estar em Paris, quieto, mas a partir do momento que ele sai da cara do Botafogo, começa a esquecer ele, esquecer não, porque a gente está lembrando de tudo que ele fez nessa temporada, que foi a temporada horrorosa, e ele na carta, né, Dep, ele vai falando até as coisas que a gente meio que já sabia, só que me parece muito mais para se defender do que assumir a culpa, né, ele diz aqui, optamos por uma folha entre 1,5 a 2 milhões, seria formada por vários de base, decisão errada, faltaram homens de 25 a 35 anos, a venda do Luiz Henrique, e aí ele vai falando tudo que aconteceu que a gente está cansado de saber, né, e vai juntando com outras pessoas para ele não ser o único culpado, me parece, vai dando aquelas explicações, né. Ele pede desculpas, mas ele se isenta de vários erros, né, ele acha que fez o máximo que dava, só que é uma coisa que você sempre diz, meu amigo, não basta você dar o máximo, você tem que chegar lá e você tem que resolver, você tem que ter competência para isso, se eu fosse lá, eu ia dar o máximo, não tenho dúvida, você que está assistindo ia dar o máximo, o Gabiru também ia dar o máximo, mas isso não é suficiente, e a gente vê o mesmo filme se repetindo há mais de 30 anos com o mesmo personagem, Carlos Augusto Montenegro, ele fala que desde 96 ele nunca mais teve o cargo nem a caneta, o que é mentira, ou até uma meia-verdade, pode até não ser o homem da caneta, mas ele sempre teve cargo e sempre foi muito influente, ele foi interventor, ele foi presidente do conselho, ele foi colaborador, agora foi um dos membros do comitê, eu vou mostrar aqui para vocês, vou pegar aqui algumas partes, não vou mostrar o dossiê todo, a intenção não é essa, é fazer um vídeo bem curto, mas eu vou pegar aqui algumas partes, olha, quando ele foi interventor, deixa eu mostrar aqui para vocês, está na página 15, são 47 páginas, a gente já mostrou isso aqui para todo mundo, é bom, é, é, lá num vídeo na rádio Botafogo e outro aqui no setor visitante, então aqui, o Montenegro, ele já assume na época do Rolim, Montenegro joga a última cartada para tentar sufocar a crise, a intervenção em forma de ajuda aconteceu, Carlos Augusto Montenegro, presidente campeão brasileiro de 95, tomou do presidente José Luiz Rolim o controle do futebol do Botafogo e detonou a bomba de efeito retardado que armaram na sexta-feira, dispensou parte da comissão técnica, sempre ele, ele teve, é, participando ativamente, é, da vida do Botafogo, vou pegar aqui depois na página do Bebeto, página 26, deixa eu descer mais um pouquinho aqui, página 26, Montenegro, novo diretor de futebol, como é que ele é novo diretor de futebol, ele tem caneta, claro que ele tem caneta, né, é, essa aqui é a página 26, né, na tarde desse sábado em sua primeira conversa com jogadores e comissão técnica do Botafogo, o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, novo diretor de futebol do clube, deixou claro que não vai tolerar a acomodação, e ele chega, cara, daquele jeito explosivo, Montenegro cobra atitude e exige vaga na Sul-Americana, aí depois ele fala aqui, ó, outra aqui, ó, se perder o estadual cai todo mundo, sempre de um jeito que, tóxico, né, cara, que acaba contaminando o elenco, deixando os jogadores muito putos, revoltados, com razão, né, você vê aí agora o que ele fez com o Gatito, é a mesma coisa que ele fez lá atrás com o Juan e com outros jogadores, então assim, é mentira, já desmascaramos a primeira mentira aqui com duas reportagens do Globo, que ele diz que nunca teve a caneta, ele sempre teve, se não for o presidente, ele sempre teve muita influência, inclusive foi diretor de futebol, porra, tá escrito aí na reportagem do Globo. E traz seus amigos todos, né, é influente na eleição, é influente na hora da contratação, né, porque ele vem com a, diz ele com a ajuda de grana, mas parece que se ele ajudasse com grana assim, a gente não estaria com essa dívida tão grande, aumentando a cada mês. E ele faz sempre do mesmo jeito, olha só como é que ele faz, ele fez isso com o Maurício Assunção depois também, olha só, é, com Bebeto, vou abrir aqui de novo, 2004 isso aqui, Montenegro desabafa e abre crise política no Botafogo, ex-presidente ataca Bebeto, ex-presidente atual ataca, Bebeto é o verdadeiro idiota da objetividade, isso aqui ó, em setembro de 2004, setembro de 2004 ele fala isso, pra quê? Pra em 2005 ele virar o diretor de futebol, que é essa daqui, né, novo diretor de futebol, vai lutar contra erros, ele ataca a diretoria pra depois voltar, então gente, se eu tô aqui falando, perdendo meu tempo mais uma vez pra falar de Montenegro, é porque se a gente der mole, ele volta, ele sempre agiu dessa maneira, ele sempre agiu, ele trata o Botafogo como se fosse um brinquedinho dele, e não é, a gente tem que, aliás, se os conselheiros fossem corajosos, né, gostassem realmente do Botafogo, tinham que abrir lá um processo de expulsão do Montenegro do quadro de sócios, porque é um absurdo esse cara ainda ser sócio do Botafogo depois de tudo que ele fez. Porra, a dívida do Botafogo de um bilhão não surgiu com o Maurício Assunção, né, isso aí são anos, 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 e também não surgiu com o Montenegro, mas assim, o Montenegro podia ter resolvido isso antes, se ele quisesse. Por que que são os irmãos Moreira Salles que tem que vir com o estudo da Ernest Young pra transformar o Botafogo em SA e tentar fazer uma coisa de uma maneira diferente? Por que que são os Moreira Salles que tem que comprar um CT e dar pro Botafogo? O Montenegro é bilionário também, por que que ele não fez antes? Por que que ele não pagou um estudo pra profissionalizar o Botafogo? Pra não perder o poder. É, pra não perder o poder. Não quer perder o poder. Agora igual o Durcésio. Depois a gente tá falando do Durcésio também que o Durcésio mandou mal, pisou na bola. Mas por que que ele não faz agora igual o Durcésio e o Vinícius tão fazendo? De profissionalizar, chegar o Filó, tu vai ter autonomia, você vai contratar o esse, 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 quem você quiser. Por que que ele nunca fez isso? Porque ele sempre quis mandar, ele sempre quis ser o dono do clube. E aí, porra, quer mandar essa, porra, Montenegro? Aqui, ó. Hoje, né, isso é o 9 de fevereiro de 2021, porra. A gente não tá vivendo mais nos anos 90, que era difícil colher informação. Hoje em dia, porra, tu vai no acervo do Globo, tu acha as notícias da tua época, porra. Tá querendo enganar quem, ô Carlos Augusto Montenegro? E é bom que ele fala que não tem nada a ver, né, ele sai um pouquinho, tira um pouquinho a sua culpa. E tem horas que ele fala assim, bom, a gente tentou aqui o Luxemburgo, o Lisco, o Roger, fala de jogadores, aí começa aí os amostes, né, totalmente lamentável. E vai falando das contratações do Marcinho, Kevin, Barrandegui, Gustavo Cascardo, pedido do Alto Ori, que aliás, nisso ele fala que o Alto Ori aceitou ganhar menos pra ver que quando chegou aqui não estava afim. Ele vai falando umas coisas que a gente sabe só de olhar, né. Precisa ser muito inteligente pra olhar pro Botafogo e saber o que deu errado, né. E ele vai falando isso, é um e-mail, é uma carta resposta, né, o Deque, pra um sócio proprietário, né. Pra um sócio, é, exato. E ele vai elencando umas coisas aqui que seria muito fácil, né, tipo, o Vitor Luiz teve a operação de apendicite, vai falando que estava bem, caiu, tentamos não ir em Rafael Moura, 200 mil, Thiago Galhardo, 300 mil, Thiago Neves, 300 mil, Vina do Ceará, 200 mil, pois não tínhamos dinheiro e talvez hoje devêssemos ter arriscado. Eu, vivendo hoje, talvez devêssemos ter arriscado. E imagina só também se ele traz um cara desse aí, também não ia resolver nada, ia ter mais um salário alto pra caramba, que a gente depois não ia poder pagar. É assim, ele não tem noção de como é que faz futebol. E é que eu, eu também não sou profissional, por isso que, e o do César também não é profissional, e isso eu acho legal, que o do César tem fazendo. Por enquanto, ok, do César, você tem feito isso e tô gostando. Traz um cara que conheça. Porra, não é um monte de... Viu como é que ele faz o futebol? Não, talvez devêssemos ter arriscado. Porra, baseado em quê? Cabo Neves, 300 mil. Pois é. Ainda podia trazer dois, três caras desse aí que ia chegar no Botafogo e ia ver que é uma bagunça, que não tem comando, iam sacanear, iam tocar o terror, e depois a gente ia ficar com mais dois cíceros aí, que não iam resolver absolutamente nada. Porque não adianta, se você colocar o Vina no time do Botafogo, o Botafogo vai ser rebaixado do mesmo jeito. Porque é um elenco horrível, desequilibrado, as contratações dos laterais, assim, completamente estapafúrdias. Um negócio horrível. E ele sempre sabotando o clube, cara. Ele sabotou, cara. Porra, do jeito que ele falou com o Juan, do jeito que ele falou com o Lazzarone. Porra, como é que um jogador pensa? Ele fala, pô, se ele fez isso com esse cara hoje, amanhã ele pode fazer comigo também, vai me queimar. Qualquer um. E como que o clube adversário pode pensar, né? Pô, vou contratar jogador do Botafogo fácil, porque ele é próprio desvalorizado. Seria muito fácil o Renato Gaúcho, hoje apareceu do Inter, chegar para o Partido Nascimento e falar assim, irmão, dá um tempo aí que a gente vai te levar, cara. Porque, pô, olha onde você tá. Olha os caras que trabalham com você e o que falam. É complicadíssimo. Você desvaloriza seus ativos, desvaloriza nessa carta e desvaloriza praticamente todo mundo. Desvaloriza o Kevin, ele não. Exato. E fica insistindo toda hora, cara. E pior que teve uma época que ele já deu um piti, quando não sei quem, teve algum dirigente que falou que o Botafogo tava no CTI, e ele insiste com isso. O clube tá quebrado, o Botafogo acabou, não tem dinheiro. E a gente pode falar isso aqui, o Rodrigo Capello pode fazer como tem agora, eu ainda não vi, mas eu já vi que o podcast sobre o Rombo, depois eu vou até ver isso. Então, assim, mas ele não, pô, toda hora, tu vê o presidente do Vasco, o Vasco vai acabar, o do Fluminense, o Fluminense tá mal pra caramba financeiramente, vai conseguir aí até ir pra Libertadores, mas eu não sei o que pode acontecer no ano que vem. Pode ser rebaixado, porque é assim, né, tu tem uma sorte, é muito rápido, quando você tá quebrado, é muito rápido, aí vende os destaques, já perdeu aí uns moleques, né, aí quando você vê no ano que vem, não consegue contratar e pode cair. Mas você não vê lá o discurso interno do Fluminense, não é de, o clube vai acabar, vai fechar, tá tudo dividado, tá no CTI, é emergência, porra, não é, e o cara fica toda hora, e a palavra dele, cara, tem um peso, ainda tem um peso. Eu ignoro a palavra dele, mas os grandes portais não ignoram, e aí, faz o quê? É, e o clube também não ignora, né, porque ele termina essa carta de maneira lamentável, ali pro final, falando, é, por último, um alerta, nossa torcida só diminui, é muito velha, não tem renovação. Quer dizer, ele próprio sacaneia, né, pra que você precisa de torcida, pra que você precisa de rival se tem o próprio cara da sua própria torcida, né, e é uma torcida que cada vez mais, eu vejo por aqui, que a torcida é muito apaixonada, é, se a gente sendo pisoteado, se fosse em outro lugar, muito mais gente já teria abandonado o barco, né, e vejo, quem abandona o barco? Abandona o barco é o Montenegro, que vai reduzindo o seu próprio clube, ele vai, é, acabando um pouco com o que o Botafogo conquistou durante anos, ele fala, presidente eleito com 500 e poucos votos, que você foi lá tirar foto com a galera, você foi lá, você fez uma live de quatro horas pra ajudar o do Césio, não vem com essa, essa lista de e-mail com 270 pessoas, estamos caminhando pra ficar do tamanho dessa lista de e-mail, eu prefiro ser do tamanho dessa lista de e-mail do que ter você com poder. E a impressão que dá é que ele sabota pra poder voltar, cara, é isso que ele faz. Deixa eu só mostrar essa reportagem aqui, que eu acho essa aqui uma das mais emblemáticas, é do Jornal Globo, página 39 do dia, aqui tá cortado o dia, mas é de junho, no caderno de esportes, quem assina a matéria é o Marcos Penido, essa aqui é a matéria completa e tem um trecho aqui que o Raoni pegou. Eu vou ler rapidinho pra vocês, só uma parte, né, aqui o Inferno Astral do Botafogo, dos dias de glória, o fracasso do Projeto Gonçalves. Aí tem aqui os sete erros capitais de Montenegro, isso em 1996. Um, perdeu o Iranildo pro Flamengo e o Leandro pro Vasco, a negociação do Donizete pro Verde Cavazá, que a gente falou dessa negociação aqui no dossiê, depois vocês entrem aqui, eu vou botar o link na descrição, porque foi esquisito. Aculo de 52 jogadores no elenco, olha aqui a número 3, aculo de 52 jogadores no elenco, igualzinho 2020. 4, prometeu e não formou um time forte pra Libertadores, Copa do Brasil Estadual. 5, contratou o Bentinho, um grande jogador, mas que joga melhor na posição do Túlio, e no meio campo não rendeu o esperado. Mais de uma vez disse que contrataria o Bebeto e fracassou, e cara, tem no dossiê também a história dele indo pra La Corunha, na Espanha, tentar contratar o Bebeto, que é comédia de cinema pastelão, né? E o presidente da Pepsi fica completamente assustado com a maneira como ele vai resolver isso aí, como ele vai tentar falar com o presidente do La Corunha, que é lamentável. Mas aí eu vou botar o link na descrição e você assiste depois. Ele fala que o número 7 apostou num jogo para manter Gonçalves e deu azar porque o time entrou em decadência e afastou o torcido do Maracanã. Agora, Gabiro, só uma parte aqui, esse trecho aqui é muito legal. Quer dizer, legal não, é triste pra gente, mas é legal pra saber quem esse cara é. Se 95 foi um ano positivo para Carlos Augusto Montenegro, 96 já começou errado. O inferno astral do presidente do Botafogo se desenhou em janeiro, quando perdeu o Iranildo para o Flamengo, batendo o recorde de ingenuidade. Depois fez todo o esforço do mundo para convencer Donizete a ir pro Japão. Conseguiu, mas não conseguiu comprar o Leandro e Sérgio Manuel. O time que acabaram de ganhar o Campeonato Brasileiro estava desfeito. Para piorar, o jogo da campanha Fica Gonçalves rendeu um total de 93 mil reais, já contabilizando os ingressos vendidos nas bilheterias do Maracanã. Descontado as taxas, o clube ficou com apenas 25 mil reais. Aí olha só agora. Vieram os reforços Bentinho, o mais caro, custou 1,7 milhão, ainda não quitado, e foi festejado, só que foi um erro. Não por sua qualidade, que ele mesmo com o time em frangalhos conseguiu demonstrar em campo, mas porque não foi uma contratação pensada. Como o Calu esse ano não foi uma contratação pensada, o Ronda esse ano não foi uma contratação pensada, mas vamos voltar para 96. Afinal, o Bentinho se destacou no São Paulo como centroavante e artilheiro. E com o Túlio, esse era o único item que não faltava. Há excesso de jogadores e o consequente desperdício. Só com o lateral Paulo Roberto, barrado, o clube gasta 33 mil mensais. 33 mil reais mensais naquela época, faz a conta aí. São uns 150 mil. Aí ele diz aqui, aspas do Montenegro, cometemos muitos erros mesmo, agora vamos pôr a cabeça no lugar. Passaram 25 anos e ainda não colocou a cabeça no lugar, porque são os mesmos erros que esse cara vem cometendo. E se a gente não estiver aqui para mostrar para vocês como é, quem é de verdade Carlos Augusto Montenegro, o Eurico Miranda de um título só do Botafogo, ele volta, cara. Ele volta. E a gente pode finalizar, Débio, com o Gatito, né? É, vamos falar do Gatito e eu queria falar também do Durcésio. Porque aí o Durcésio mandou muito mal. Porque o Durcésio é amigo de infância do Montenegro. O Montenegro foi importantíssimo aí na campanha do Durcésio, fez aquela coletiva lá de três horas, falando que se não fosse o Durcésio, o Botafogo ia acabar e tal. E o Durcésio, né, com o Botafogo também, ficaram calados. O Montenegro atacou covardemente um jogador do Botafogo e o Botafogo não se pronunciou. Nem nas redes sociais, nem o presidente. Então eu queria saber, Durcésio, se fosse o Cep, se fosse o Maurício Assunção, se fosse qualquer outro cara da oposição, se fosse o Valmer, se fosse o Alessandro Leite, que falasse isso de um jogador do Botafogo, você ia ficar em silêncio? Duvido. Ficou porque quem falou foi o Montenegro. E o Durcésio é baba-ovo do Montenegro. Isso fica muito claro para todos os botafoguenses. Tanto é que ele diz que o Montenegro é o maior botafoguense vivo. Não conhece nada de Botafogo. Ainda é puxa-saco do Montenegro. Por isso não disse nada. Bola fora. E não vamos esquecer. Durcésio é Montenegro e Montenegro é Durcésio. Exatamente. E ele termina, não, isso no meio da carta, que a gente não vai ler toda, até porque a gente já falou demais do Montenegro. Mas finalizando aqui, contratações, goleiros, pensávamos que estávamos bem. Não contávamos com a covardia de o Gatito de não querer jogar. Aí, para mim, aí depois ele fala dos laterais, aí, puta, aí é só a ladeira abaixo. O Gatito, você pode gostar. Compara a grandeza do Botafogo com o Chapecoense, Havaí, tipo assim. Essa parte eu nem quis, nem essa aí. Para que isso, sabe? Para que isso? O cara até pode pensar isso. Sim. Mas porra, meu irmão, não fala isso numa carta aberta para 300 sócios, cara, que depois sai no Globo Esporte. Porra, o cara faz o Botafogo uma chacota para botar o Botafogo mais ainda no fundo do poço e depois voltar. Exatamente. E ele fala, né? E acho que o torcedor tem o direito de achar o que quiser do Gatito. Eu gosto muito do Gatito. Não tem nenhuma informação que ele sacaneou o Botafogo. Deixa eu falar do Gatito, que o médico do Botafogo me procurou. Quando eu dei uma pancada no departamento médico, o médico do Botafogo veio falar comigo, já saiu, então eu vou falar e dane-se. O médico do Botafogo falou, que eu falei que era um absurdo não ter prazo. Ele disse que o Gatito estava lesionado, ele recomendou que o Gatito não fosse para a seleção, o Gatito quis ir. E aí, até conversando com o cara, eu imaginei. É realmente, o Gatito quer jogar a Copa do Mundo, a seleção do Paraguai. Última chance. É, última chance e tal. E tem um outro goleiro, que é o Antony, não sei o que, Antony Silva, se não me engano, que é um cara ali que eles ficam se revezando. Às vezes um é titular, às vezes outro é titular. O Gatito foi para o jogo. E aí, realmente, o médico da seleção do Paraguai fez merda, né? E aí arrebentou tudo. Mas eu não culpo o jogador por querer jogar, bá. E é bom lembrar, Depp, que no começo do ano, o próprio começo de 2020, eu não sei se foi o próprio Montenegro ou o Rottenberg, já falaram assim, não, a gente vai ter que vender o Gatito. Então, a cabeça do cara está assim, eu vou ser vendido a qualquer momento. E eu lembro dessa discussão final de 2019 e 2020, que a tentativa de recuperar dinheiro era vender o Gatito. E ninguém escondia isso. Então, na cabeça do jogador está assim. Bom, não vou continuar aqui. Tenho a chance de disputar a Copa do Mundo, porque ficou muito em alta na Copa América de 2019. Então, pô, é um goleiro de 33 anos, ainda tem uma carreira, tem uns 5 anos de alto nível, dentro do nível dele. E ele quis ir, meu irmão. Ele quis, vou fazer o quê? Em vários lugares da Europa já aconteceu isso. O jogador brasileiro falou, cara, eu vou. É que lá o buraco é mais embaixo, né? Aqui o buraco é quase nada. Você não paga salário, vai fazer o quê? Gabiru, é assim, eu acho que ele... Porra, é escroto falar esse termo, desculpa, mas é um cara meio bichado, né? Já o segundo problema ósseo que ele tem e fica nessa dificuldade. A outra foi no braço, ou no cotovelo, agora eu já não me lembro. Agora no joelho também. Então, assim, é um cara que tem problema. Ele entra no departamento médico, não sai. Então, eu não renovaria com o Gatito. Não ficaria com o Gatito. Mas daí é dizer que ele é covarde, que ele não quis jogar de sacanagem, não, bro. E você tem que ter provas, tu amigo. É. Não quis jogar de sacanagem, isso que você trouxe não é uma prova. Ele foi pro Paraguai porque quis jogar no Paraguai. Aí a carreira é dele, né? E aí fez merda. E o clube não pode fazer nada, porque se ele é convocado, o clube é obrigado a liberar. O médico falou que recomendou que ele não jogasse. Lá no Paraguai, os caras fizeram a cagada. Pronto, e aí? E aí o Gatito teve que responder, óbvio, né? Tacou ele covardemente. Aí a gente pode falar covardemente. E aí ele fala, talvez ele não saiba, mas estou há três semanas de muletas, poderia perguntar para os médicos que saíram do clube ou os que estão presentes agora à realidade da minha lesão. Ele não passaria de mentiroso. O que dá um belo processo. Porque você está dizendo pro público, né? Pro público do Botafogo, pro torcedor do Botafogo, que o Gatito tá de sacanagem. É muito fácil falar sem saber a verdade. Muita gente acredita. Sim, sim, já há muito tempo a gente lê. E aí cada um acredita no que quiser. Eu acho que, assim, todas as vezes que eu vi... É assim. As pessoas acreditam no que elas querem. Todas as vezes que vi, achei que ele respeitou muito o Botafogo. Inclusive na final que eu estava dentro de campo, sempre final, Flamengo-Botafogo, o Jefferson joga, ele está na seleção, ele volta, vai para o banco ali no meio do intervalo para ver o jogo, e vai feliz da vida. Foi muito do meu lado. Ele deu um abraço foda no Jefferson. Um cara que não me parece ser essa pessoa que as pessoas acham, que algumas pessoas acham. Mas aí eu não consigo defender nem minha família, como é que eu vou defender um cara longe. Ele botou aqui, finalizou, porém, Montenegro, agradecemos pela carta que você fez, porque demonstrou para todos os seus erros, e isso não pode se retirar. Deu aula para o futebol em como não fazer dentro e fora do campo. Eu continuarei dando o melhor de mim dentro do campo, respeitando as cores do Botafogo. Meus companheiros, o torcedor, como fiz desde a minha chegada ao clube. Essa carta que deveria ter sido escrita pelo clube do Botafogo. Deveria ter que aparecer como que era. Com silêncio, o Botafogo deveria. Agora, e o Pedro Raul também postou nos stories, colocou lá um lobo em pé de cordeiro e também fez um textinho. Isso aí pega muito mal no vestiário, isso pega muito mal. E ele abala sempre as estruturas do Botafogo, para deixar naquele cenário de quanto pior, melhor para ele, não para a gente. Exatamente. E agora, o último assunto do dia, né, Dele? Haja assunto, né? A gente achou que eu estou nessa final de temporada. Agora você vai falar do Túlio. Eu vou falar do Túlio aqui sozinho. O Túlio que também deu uma entrevista, né? E já diz, rebaixado com 20 rodadas. Bom, minha primeira, antes de ler umas partes da palavra do Túlio, meu primeiro problema com ele é o lance do Galo, que ele não assume que ia trazer o Galo. Não assume em nenhum momento. O que a gente sabe que ia trazer? É, não. O cara pegou um avião para cá, porra. A gente estava falando aqui em off, né? O Matheus Medeiros, Matheus Medeiros, perdão, que é da Info Botafogo, ele, porra, é um cara sério. Falou, ele botou no Twitter hoje, que ligou para o Túlio, falou, o Túlio disse que realmente... Só que ele desmente. Pronto. Eu acredito na palavra do Matheus. Eu também. Bom, vamos lá. Eu já acho que... Eu sou completamente contra, quem vê o setor visitante sabe que eu sou contra esse negócio de trazer ex-jogador do Botafogo, porque cadê o currículo, né? Por que está voltando? Porque foi naquela época, falava que amava o Botafogo. E aí esse negócio de falar que amava o Botafogo já vai embora a partir do momento que você quer contratar alguém, você é chamado para isso, e vem alguém e não deixa você fazer o seu trabalho. Você tem uma chance de sair com a moral lá em cima, né? Que é chegar e falar assim, olha, tentei fazer, mas a minha parte aqui não deixaram os todos ir embora. Porque é isso. E aí se você ficar quieto, você aceita a bagunça que o governo é. Logo você não ajuda em nada, né? E aí ele vai falando de tudo. O Túlio, o Túlio, gente, é o que o Gabiru sempre fala aqui do Louco Abreu. Vamos chamar o Louco Abreu para comer um churrasco, para tomar uma cerveja, general severiano. A não ser que daqui a alguns anos ele mostre competência para desempenhar alguma função como técnico, como auxiliar técnico, como preparador físico, como diretor, como sei lá o que que ele deseja para a carreira dele. Então, assim, o Túlio é a mesma coisa do Gotardo, do Mauro Galvão, de tantos outros que passaram por aqui só por alfinidade. Ah, vamos trazer esse cara aqui porque já jogou e a torcida gosta. É e meio que traz para virar um escudo. E o cara não tem competência. esse ano do Botafogo foi caótico. E aí botamos lá um cara que não tinha a menor competência e experiência para conseguir sair dessa loucura que foi o Botafogo em 2021. Tudo foi muito mal, muito mal. Ele foi muito mal ali para resolver aquela questão da balada lá do Marcelo Benevinuto e do Matheus Babi, porque os caras saem, aí eles não fazem nada e aí duas semanas depois de não ter feito nada ele vem na imprensa e descolocou o dedo na cara dos caras. Por que ele não falou isso antes? E por que ele falou isso depois também? Então assim, eles mandaram muito... Eles não, o Túlio na verdade mandou muito mal umas contratações. Por exemplo, ele chega um momento que ele culpa os influenciadores. Olha, eu não sou influenciador de ninguém não, por favor. Pelo amor de Deus, não escuta o que eu estou falando não. Não escuta o que eu estou falando não. Eu sou um Botafoguense, aliás, sou o Montenegro, escuta. Mas assim, eu sou um Botafoguense que, porra, gosto de ser jornalista, gosto de trocar ideia. A gente até sempre fala que, pô, isso aqui é um boot game. Mas assim, não me escute isso não, escute o Freeland, que é profissional, que entende melhor essas palavras. Mas, se não fosse, por exemplo, os influenciadores, de repente a gente teria aí o Bismarck, sendo contratado pelo Botafogo, o cara que estava jogando na Varze aí. E outros jogadores aí, ridículos que o Túlio sondou, técnicos ridículos que o Túlio também sondou. O trabalho dele foi muito ruim. Mas assim, também, não teve autonomia, né? Porque, apesar dele ter tentado coisas horríveis, era para ter deixado o cara fazer as coisas horríveis dele. Então, o Túlio, além de tudo, a minha opinião foi covarde, porque, e se sentou ali num lugar cômodo, porque, pô, era para falar assim, pô, vocês não querem Alexandre Galo? Ah, então eu vou pegar meu boné e vou embora, porque o meu treinador é Alexandre Galo. Ah, vocês não querem trazer esse ou aquele jogador? Não, mas esses caras eu acho que vão resolver. Ah, então eu vou embora. E ele não foi, ele ficou. E não fez nada, ficou lá, gastamos uma grana, acho que ganhava, aí o Montenegro falou, acho que ganhava 50 conto, né? Então, gastamos 250, 300 mil reais, Aliás, dobra sempre, né? Porque tem os encargos e tal, então, 500 mil reais para um cara lá que estava fazendo a mesma coisa que você que está assistindo a gente aí em casa. Nada. É o árbitro atrás do gol, né? Agora, o atarista de arbitragem. O Túlio, o Túlio foi o árbitro atrás do gol, como é que é aquele do Flamengo e Vasco? Não, não é na caspeira. Como é que era o daquele? Aquele era sensacional, o cara fica abaixado assim, aí ele olha para trás, olha para baixo, olha para o alto. É o comentarista de arbitragem no jogo do Botafogo, né? O que aconteceu? Olha o cara, não sei, agora a mão é assim, agora é assado, desculpa, errei. Porra, nunca vi alguém errado tanto, sentado no ar-condicionado, igual o comentarista de arbitragem, impressionante. E ele vai falando, né? Castanheira, Rodrigo Castanheira. Rodrigo Castanheira. Então está aí, o Túlio é o Rodrigo, foi o Rodrigo Castanheira do Botafogo. Pelo amor de Deus, né? E essa do Bismarck, nem falaram, deixaram passar essa aí. E é engraçado essa de falar que a culpa é da mídia independente, ou sei lá, influenciador, como ele quiser falar, porque, quando fala o nome galo, acho que em qualquer lugar do Brasil, acho que até nos times de segunda divisão, a torcida vai ficar meio puta, né? Agora, se você acha que vai rolar, vai se... Tem que fazer uma... Alô, internautas, colocaram o rosto do Túlio aqui no Castanheira, que não veio pro Botafogo e não fez nada, né? Não teve voz pra poder mudar alguma coisa. Já chegou, assim, o Túlio não é o principal culpado pelo movimento, nem o Barroca. Eles são culpados pela maneira vergonhosa como o Botafogo tá sendo rebaixado. E eu já falei um tempão, tem vídeo aqui em novembro, eu mostrei os piores times da história do Campeonato Brasileiro e falei, se não abrir o olho, o Botafogo vai cair igual ao América de Natal. E é o que tá acontecendo, a gente tá caindo igual ao América de Natal. América de Natal, lembrando, quatro vitórias em 38 rodadas, a gente também com quatro vitórias em 35, temos mais três jogos pra conseguir uma vitória, não acredito que a gente consiga. Um empate é milagre. Mas a gente tem seis pontos a mais porque a gente empatou mais do que a América de Natal, mas só de você igualar o número de vitórias do pior rebaixado da história já é uma vergonha sem precedentes pra nossa história. Já temos muitos minutos falando do Botafogo até dois... Não, não, vamos encerrar isso aí. Já tá bom. Nossa senhora, nossa senhora. Mas é isso aí, né? Pede pra se inscrever, pra deixar... Isso, vamos lá, galera. Agora os podcasts da Hibido estão mudando, eu estou separando por podcast pra não ficar aquela embolação toda que estava, eu já sou difícil de arrumar as coisas, eu tô tentando agora. Você vai se inscrever no Spotify que vai estar na descrição, vai se inscrever no Setor Visitante, aqui no canal do Setor Visitante e se quiser, vou agradecer muito e se inscrever na Hibido no YouTube que estamos começando o canal agora, tem, sei lá, 20 pessoas. Então tente chegar junto aí que vai ajudar bastante e voltamos a qualquer momento com esse podcast porque era pra ser uma vez por semana, mas duvido muito, né, porque a qualquer momento... É maneiro trocar essa ideia aqui, cara. É legal, vem aqui é rapidinho, já bota aqui, já tá salvo, já manda logo pro YouTube. É legal, só lembrando que nesse final de semana vai ter live pós-jogo, só que eu não vou ao estádio porque o jogo tava marcado pra ser ali na quarta de cinzas ou na quinta-feira, né, acho que era dia 17, 18, 19 de fevereiro, só que anteciparam a rodada, né, botaram o jogo do Botafogo pra jogar no sábado e eu vou estar viajando. Então a gente não vai ter o madrugadão e talvez a gente tenha o sextou, pode ser que tenha, né, dá pra fazer o sextouzinho e sábado tem live, sábado tem live pós-jogo, eu vou estar viajando, mas eu vou levar o computador aí pra gente trocar essa ideia, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos, porque a gente pode voltar a qualquer momento, vou voltar fazendo um vídeo, uma live lá diretamente da praia, porque no Botafogo, meu irmão, é uma bomba a cada 12 horas. Show, então, galera, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, até a próxima. Fui!